E que tal um crescimento acelerado e saudável dos fios? Eu estou correndo atrás ali dos meus cabelos Rapunzel Eu espero que vocês gostem dessa receitinha, ela se lia muito no crescimento do cabelo O que significa que ela fortalece os fios, por isso ocasiona um crescimento saudável Então se você quer fortificar o seu cabelo, querendo que ele cresça ou não Somente mantê-lo saudável, pode se jogar nessa receitinha que ela é maravilhosa Então vem comigo Para a receitinha de hoje você vai perceber que é super fácil e muito prática de fazer Você vai precisar somente de Uma colher de óleo de rícino Uma colher de óleo de coco Uma gema de ovo Agora vai misturar todos esses ingredientes Vai ficar somente na raiz do seu cabelo, com o cabelo sujo mesmo Você vai fazer aquela boa e velha massagem ali no couro cabeludo e vai deixar agir por 30 minutinhos Depois é só lavar o seu cabelo normalmente, se você for fazer uma hidratação também não tem problema nenhum Essa receitinha pode ser feita até duas vezes na semana, tá meninas? E como eu falei, muito fácil, muito prático de fazer e com o resultado sem igual Eu espero que vocês gostem Se você já tiver feito alguma coisa desse tipo, coloque aqui abaixo para mim nos comentários Ou se você tiver uma outra receitinha maravilhosa para acelerar o crescimento dos cabelos Pode me indicar aqui abaixo também que eu terei maior prazer em testar Então um super beijo Fique com Deus e até mais Tchau, tchau, tchau